Não. Tá aberto! Ah, o lance é amaldito na tua mão aí, hein? Tá aqui, tá aqui! Vai, vai, dá um tiro nas pernas! Dá um tiro nas pernas! Ah não, vem, dá um bem! Cadê o outro? Falta só o outro, falta só o outro! Vai, Matheus! Vai! Não! Matheus, não! É a respeito! Errou! Chupa aí! Quem te jogou, macumba, essa macumba não me pegou! Errou! 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 Dá pra isso, doido! Errou!